O governador Beto Richa fez a primeira visita oficial à Londrina depois da reeleição. O roteiro do chefe do Executivo Estadual começou com a entrega de equipamentos ao Hospital Universitário. O governador foi ao HU para fazer a entrega pessoalmente de equipamentos. São oito incubadoras, dez aparelhos de fototerapia para banho de luz em recém-nascidos, um estadiômetro para determinar a idade gestacional após o nascimento e um raio-x. Aquisições que não significam que haverá aumento de leitos. O Hospital Universitário de Londrina tem hoje três equipamentos de raio-x. Dois deles são da década de 1980. Daí a importância desse novo aparelho e que custou 82 mil reais. Os atuais equipamentos, além de serem de uma tecnologia anterior, eles já entraram naquele período em que você não tem mais peças de reposição. Então, alguns exames, alguns procedimentos que seriam necessários fazer rotineiramente no hospital, nós já não conseguimos mais fazer por conta da antiguidade, da desatualização dos atuais equipamentos. Então, isso vai ser possível dar, vamos dizer assim, uma atualização tecnológica aos nossos equipamentos de radiologia. Beto Richa falou sobre a importância dos novos equipamentos. Ressaltou os investimentos que devem ser feitos na maternidade e no Centro de Especialidades Odontológicas. Reconheceu a falta de profissionais no HU e a necessidade de concurso público, mas ainda sem data definida. Está no nosso planejamento essa reestruturação dos hospitais universitários, dos hospitais regionais, com mais leitos, mais equipamentos e, obviamente, a necessidade de contratação de mais funcionários para garantir um atendimento de qualidade, que eu dizia anteriormente, à altura das necessidades da cidade e também da região. Durante a coletiva, o governador falou sobre o corte de 30% nas despesas do Estado e garantiu que não haverá prejuízos com a economia. Eu determinei o corte de gastos de custeio, né? E sem inserir nesta determinação os serviços essenciais da população e a saúde é um deles. Eu sempre fiz, desde o início do meu governo, desse primeiro governo que estou ainda no exercício, para enxugar a máquina do Estado. Eu acho que isso é importante em todas as administrações públicas. No final, comentou sobre as recentes rebeliões em unidades prisionais e o protesto de agentes penitenciários pela falta de segurança. Como resposta, a Secretaria Estadual de Justiça decretou, na última quarta-feira, a proibição da transferência de presos em casos de motim. Intimidar essas rebeliões, nós temos visto uma onda muito forte no Paraná. É uma das medidas para intimidar essa situação. Do HU, o governador foi ao centro da cidade, deu uma volta pelo calçadão, cumprimentou pedestres e trabalhadores e tirou fotos. O governador encerrou o dia com uma entrevista ao vivo no Jornal Tarobá, segunda edição. E ontem eu falei aqui no programa que o governador de Estado estaria aqui no Jornal Tarobá, segunda edição, falando inclusive sobre essas rebeliões na cidade. E essa iniciativa de... Na cidade, não, no Estado, né? E essa iniciativa de não transferir os presos mais em casos de rebelião é muito boa a ideia. Por quê? É o que eu falei ontem. Tem que parar com esse negócio de presos se rebela, a gente transfere, leva para tal lugar, lá ele vai fazer a mesma coisa. Lá ele vai se unir com os outros bandidos e vai achar que ele toma conta. Se deu certo em Cascavel, vai dar certo em Guarapuava. Se deu certo em Guarapuava, vai dar certo em Londrina. Se deu em Londrina, vão para Maringá, vão tocar o terror em todas as cadeias. Não tem que ser assim, não. Tem que responder de forma severa e mostrar que quem manda é o Estado, quem manda é a polícia. Bandido tem que abaixar a bola. Ainda falei ainda que nós não poderíamos deixar acontecer aqui no Paraná o que acontece no Rio de Janeiro, que lá o governo não manda em bandido. Lá o bandido faz o que ele quer, o que ele bem entende, a hora que ele acha que deve fazer. E o governo, abaixa a cabeça para eles. Aqui no Paraná o negócio é diferente. E tem que ser assim. Parabéns ao governo do Estado. Só que tem que ter punição mais severa ainda com esses caras.